Os três, os três que eu queria, mano O cara pegou Mitagem, peguei os três caras que eu queria, mano Não tem como, velho, não tem como, mano Tem que ficar pra história isso aí, mano Vamos contar a história dele aqui, por Caraca, os três, matei, matei, não matei? Caraca, os três, mano, os três Vamos ver, vamos ver ele aqui, vamos ver Ó, vamos lá, vamos lá, hein, galera, vamos buscar Vamos buscar, hein, vamos buscar, hein Vamos buscar o primeiro, hein, galera, vamos buscar o primeiro Vamos buscar o primeiro aí, mano Vamos buscar o primeiro, será? Isso, é oito, mano, três giros só, velho Três giros, deixa eu ver aqui, dos três giros aqui Vamos, vamos, e aí, JTR? Mano, esses quatro aqui, não, esses três aqui, ó Tem que fazer dez vezes, ó Pequena doação, grande doação, quer dizer O homem tá bom, hein, mano? Um, dois, olha, três, quatro, cinco, cinco Ó, me enganando, hein? Seis, sete, oito, nove, dez Pô, o cara com esse olho é um azul aí, mas piscando com esse olho azul aí, não vai Pô, cara, não pisca com esse olho azul aí, não, mano Esse olho dele é azul aí, quebra, hein, mano Bora lá, Haaland Vem tu, Haaland Esse cara tem um olho azul aí, velho Tá quebrando nós aqui, velho É ele, é ele, Haaland Mano, é muita sorte, cara Não é ele, não é louro Número sete E eu cansei Já veio o primeiro que eu queria, menino Uma lenda Tá rico, tá? Três pulinhos É, um, dois, três, um, dois, três, dois, três Já veio o primeiro aí, hein, mano Dá pra pegar três Epic Dá nada, fã, mano Isso aí não Nunca vou girar nos Epic, fã Olha aí o homem aí, galera Aí ele aí, João Cancelo Um metro e oitenta e dois Setenta e quatro quilos Vinte e sete anos Condição A Pé direito Português Faz ali a quê? Faz ali um Ponta Ele faz lateral esquerda Lateral direita MLE Não, MLD Quebra o gajo de MLE E quebra o gajo de MLG, hein, mano Aí é sorte Foi sorte mesmo, Haaland Aí, mano Foi cagada, mano Eu fiquei com medo, velho Quando eu vi que não era louro, mano Eu pensei que Eu tava pensando Se eu ver o cabelo louro Eu já imagino quem Ou é o Haaland Ou é o Haaland Ou é o menino Como é o nome dele O Debrouin, né Dois louros, né Pô, mano Um desses caras aqui, mano Esse lourinho aqui É um desses lourinhos, ó Monstro Eu acho que é agora, hein, mano Agora vai ser a minha chance agora Pera aí Opa, agora não Vamos lá Vamos ver a piscada do A piscada do lourão aí, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez É Ah, meu, ele deu onze, cara Ele deu onze, mano Foi onze, velho Não vai dar certo, velho Foi onze, mano Foi onze, cara Vai vir só o Debrouin, mano Mas tá bom Pelo menos o Debrouin, né Vai e volta em Vai e volta em quem? Lala Quem é Lala, mano? Calma aí Vamos aí Vamos ver aqui Se vir um Haaland aqui Não é louro É louro É É É É É É É É Haaland O Cara Vai pegar Sand Oberal A linda Que Que isso, mano Vamos ver a piscada do ouro A piscadinha do ouro Deu certo, mano Ha, ha, ha Você é louco, mano Ha, ha, ha Olha aí o homem, mano Um metro e noventa e quatro de altura Vinte e um ano, mano O cara Como é que esse cara tem vinte e um ano, mano O cara tem quase dois metros de altura Bem novinho ainda, mano Condição lá Pé esquerdo Eita, o homem faz ali o que? Faz ali um centroavantezão Fixozão E também faz ali um Um SA ali, né Segundo atacante ali também Olha aí, mano Os caras já veem tudo Noventa de Proeficiência, mano Noventa Noventa de proeficiência Eu tenho três Hallett, mano Eu tenho aquele especial lá Que é ocupado pela própria Gira mais Eu vou girar o último aqui, né Vamos tentar buscar o homem, né, mano Já pensou se a Konami manda o homem, mano Konami manda o homem, mano Se a Konami mandar o homem, cara Só falta ele, mano Só falta ele Olha esses três aí, ó Só falta ele, hein, mano Só falta o lourão lá Outro lourão, mano Outro lourão Vamos olhar pra ele Vamos olhar pro olhão dele Ah, mas o olho dele não é azul, não, mano Só o Hallett que tinha um olho azul, né, né Vamos lá Mano, o olho do Hallett é azulzão, velho Gira mais um Melhor vir o... É, se vir o folder, né, mano Mas vamos... Vamos olhar Ah, é azulzinho, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Eita, ia ser no onze, mano Vai Pô, vai ser... Mano, vai ser o folder, hein, mano Vai ser o folder Porque eu botei em cima do rally Sem querer, mano Se vir o folder, tá bom Se vir o folder Mas eu quero... Mas tem que vir o De Bruyne, mano Tem que vir o De Bruyne É louro? É louro? Vamos ver se é louro Se for louro no final É louro? É louro? Não, é louro É louro, é louro, é louro, é louro, é louro É louro, é louro Dea fera Vem pro time Vem pra cá, pai Vem pra cá Isso é louco, mano Os três, vai Os três que eu queria, mano O cara pegou... Mitagem, vai Peguei os três caras que eu queria, mano Não tem como, velho Não tem como, mano Tem que ficar pra história isso aí, mano Vamos contar a história dele aqui, pô Caraca, mano Os três, mano Mitei, mitei, não mitei? Caraca, os três, mano Os três Vamos ver, vamos ver ele aqui Vamos ver Os três, velho Os três que eu queria, mano O cara pegou... Mitagem, velho Peguei os três caras que eu queria, mano Não tem como, velho Não tem como, mano Tem que ficar pra história isso aí, mano Vamos contar a história dele aqui, pô Caraca, mano Os três, mano Mitei, mitei, não mitei? Caraca, os três, mano Os três Vamos ver, vamos ver ele aqui Vamos ver M, L, G, D E Segundo atacante também Ali quebra o gaio Vamos ver Vamos ver Vamos ver